Cachoeiras e Rio Vamos brincar de anel Cachoeiras e Rio Boca de forno, barra a bandeira Cachoeiras e Rio As águas que dançam, balançam as crianças Cachoeiras e Rio O navi ancorou na beira do rio Cachoeiras e Rio Boca de forno, forno Teando bolo, bolo Abacaxi, xin O senhor mandou dizer Sim, o rei mandou dizer Sim, o rei mandou dizer É tudo isso que rola na minha mente Rola frio, rola quente, rola tudo sem parar Cachoeiras e Rio Cachoeiras e Rio Cacimbas e poço, velas e canoa Cachoeiras e Rio As águas que dançam, balançam as crianças Cachoeiras e Rio O navi ancorou na beira do rio Cachoeiras e Rio Vem cá minha nega, dá um beijo em minha boca Não deixe que eu fique louca, se quiser me improvisar Vem cá minha nega, dá um beijo em minha boca Não deixe que eu fique louca, se quiser me improvisar Vamos brincar de anel Cachoeiras e Rio Boca de forno, barra a bandeira Cachoeiras e Rio As águas que dançam, balançam as crianças Cachoeiras e Rio O navi ancorou na beira do rio Cachoeiras e Rio Boca de forno, forno Tirando o bolo, bolo Abacaxi, xing Mas seu rei mandou dizer E eu contasse mais uma Sim, o rei mandou dizer E eu contasse mais uma Sim, o rei mandou dizer E eu contasse mais uma Mas senhor rei mandou dizer E sim, o rei mandou dizer E eu contasse mais uma Cachoeiras e Rio Cachoeiras e Rio Cacimbas e poço, velas e canoa Cachoeira de Rio Olha as águas que dançam, balançam as crianças Cachoeira de Rio